O que era impossível para alguns youtubers que começaram há muito tempo e aqueles que começaram agora, se tornou possível após a chegada do Guto em Moçambique. Tudo isso começou quando ele chegou a captar do país que é Maputo e se encontrou com um youtuber chamado Nathaniel, que tem um canal dele chamado Pedaço Africano. E todos youtubers começaram a querer gravar um vídeo, um vídeo com o Guto. Então, ele, Nathaniel, ficou famoso em um dia e chamou a atenção de todos os youtubers de Moçambique para que eles também possam gravar um vídeo com o Guto. Ele era um youtuber muito pequeno e após se encontrar com o Guto, ele ficou famoso em um dia. Começou a ganhar muitos seguidores e muitas visualizações. Os outros vídeos que ele postava eram um pouco assim, com poucas visualizações, mas quando ele gravou um vídeo com o Guto, ele já começou a ter mais seguidores e mais visualizações. Então, todos os moçambicanos tiveram aquela vontade de gravar um vídeo com o Guto. Então, quase todos os canais que postam um vídeo falando sobre o Guto, esses canais tornam-se muito famosos porque ganham inscritos, ganham visualizações, o que os moçambicanos, os youtubers moçambicanos não tinham. Muitos de nós criamos vídeos, mas não temos muitas visualizações, muitos inscritos. Mas a chegada do Guto, muitos canais já se levantaram graças ao Guto. Então, muitos youtubers de Moçambique começaram a fazer reações, estão ganhando muitos inscritos e muitas visualizações graças ao Guto. O que era impossível, antigamente, tornou possível agora, porque qualquer youtuber que posta um vídeo falando bem do Guto, ele tem muitos inscritos e tem muitas visualizações. Visualizações? Visualizações. Então, meus amigos, não sei por que isso faz mais diferença, né? Acho que é por causa de ele ter um conteúdo diferente ou ser um brasileiro, eu não sei exatamente. O Guto trouxe um outro rumo no YouTube, né? É um tipo de conteúdo que ele trouxe, que outros não fazem aqui em Moçambique, mas fazem conteúdos repetitivos. Todos os moçambicanos fazem conteúdos repetitivos, né? Porque se formos a pesquisar em outros conteúdos, tipo, a fazer outros conteúdos, eu não vejo outros conteúdos que não sejam repetitivos, igual ao Guto, né? Porque todos os vídeos que têm interesse em Moçambique, tipo, por exemplo, muitas pessoas falaram do seu dia a dia, e muitos brasileiros já estão cansados de ouvir conteúdos, coisas mesmo repetitivas, né? Como o Gopro no Brasil, rico em Moçambique. Então, muitos canais já têm esse tipo de conteúdo. Então, o Guto está com o novo conteúdo no mercado, meu. E tem muitos youtubers fazendo vídeo sobre o Guto. E cada vídeo que os youtubers fazem, dá o que falar. Eles ganham muitos inscritos e muitas visualizações. Então, este é um dos motivos que o Guto, né, fez mudar Moçambique. Este é um dos motivos que fez mudar Moçambique, porque tinha youtubers baixos que não tinham nem inscritos lá, tanto assim, muitos inscritos. Mas quando ele chegou aqui em Moçambique, muitos começaram a fazer vídeo, e de repente começaram a viralizar. E também o Nathaniel, que foi famoso do dia para a noite. Ele foi muito famoso do dia para a noite. Ele era um youtuber muito pequeno, mas com apenas um vídeo, ele viralizou. Está aí. Uma das pessoas que fazem isso sou eu. Eu só me considero, em primeiro lugar, né, que faz um vídeo para ganhar visualizações, para ganhar inscritos, a partir, com a ajuda do Guto, né, para que eu possa, né, visualizações que eu não tinha antes, né. Então, ele deu uma ajudinha a todos os youtubers de Moçambique. Então, meus amigos, ele está sendo muito recebido aqui em Moçambique. Uma das pessoas que recebem muito ele aqui em Moçambique são os youtubers moçambicanos, meus amigos. Youtubers moçambicanos. Eles querem que ele saia da casa que ele mora com o Nathaniel. Que ele, tipo, chegue numa casa de um youtuber, né, para gravar um vídeo com a pessoa, tipo, para aumentar o crescimento do canal da pessoa, né. Então, muitas coisas assim, semelhantes, né. Então, meus amigos, este foi mais um vídeo aqui do canal Faldo na Cala. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos que estarão disponíveis aqui no canal. Então, vamos lá.